Boa tarde, boa tarde. Eu tenho uma palavra para o teu coração. Entendeu? Eu sou certa. Tem coisa em nossa vida que nós mesmos temos que avaliar. Entendeu? Temos que avaliar e temos que se auto-examinar. Se lembra de Jeremias? A Bíblia vai dizer que o Senhor manda chamar Jeremias. E quando Jeremias chega diante do Senhor, Jeremias age de uma forma que Deus começou a ver a reação de Jeremias como algumas demandas na vida dele. Algo que estava acontecendo por trás dos bastidores na vida dele, que ele não contava isso para ninguém. Na verdade, Jeremias passava por alguns conflitos dentro de casa. Na verdade, Jeremias passava por um histórico de vida que ele queria sobressair daquela situação. Porque dentro do ambiente que Jeremias morava, Segundo a Bíblia vai relatar que os pais dele se viam a outros deuses, né? Se dizia até se via a Deus, mas na verdade não se via a Deus. E além disso, o pai de Jeremias, ele não aceitava o próprio filho. Não aceitava o próprio filho. E Jeremias se sentia revoltado, indignado, por conta de algumas coisas. A Bíblia vai dizer que Jeremias era um grande homem de Deus. Deus tinha o chamado na vida de Jeremias. Por isso que Deus chamou Jeremias, por conta de Deus ver algumas coisas que estavam acontecendo. Que estavam ocorrendo ali dentro do recinto. Ali dentro da casa de Jeremias, o pai dele vivia uma vida errada. Não era muito certinho, não. E Jeremias, ele via tudo aquilo. Ele foi criado vendo aquelas coisas, aquelas coisas erradas. Aquelas idolatrias. E Jeremias não se agradava com aquilo. Jeremias era contra aquilo. E o pai dele barganhava. Barganhava, ia para o templo barganhar. Fazer coisas erradas. Seu sacrifício, seu holocausto errado perante os olhos de Deus. E o que me chama a atenção é que Jeremias passava por guerra, por batalha. Tanto externa como interna. Jeremias passava por algum conflito dentro de casa. Que tinha vez que Jeremias saía de dentro de casa. Porque ele se machucava. Ele se feria. Ele se entristecia. E muitas vezes tem pessoas que acham que que você não se entristece. Que a sua vida é perfeita. Que a sua vida é o mar de rosa. Que você também não peca. Que você também não fica triste, magoada. Como se você fosse de ferro. Mulher maravilha, super homem. E na verdade não é. Porque Jeremias passava por alguns conflitos. Conflitos dentro de casa com seu pai. Eu creio que ali havia muitas contendas. Muitas confusões. Então Jeremias viveu dentro de um ambiente turbado. Viveu dentro de um ambiente que ele já não suportava mais. Ele já não aguentava mais ver o seu pai fazendo coisas que não deveria fazer. E aí Deus viu Jeremias. Deus avistou Jeremias. Deus viu a situação que Jeremias enfrentava ali dentro daquele ambiente. Dentro daquela casa. Mas chegou uma hora que Deus tinha uma promessa a cumprir na vida de Jeremias. Jeremias também passava por alguns conflitos. Acerca de namoros que não davam certo. É tanto que a Abril vai dizer que Jeremias Deus apitou na vida de Jeremias. Jeremias ele viver sozinho. Entendeu? E o próprio Jeremias também por ele sofrer, passar por decepção ele preferiu viver a vida dele do jeito que estava. Né? Porque na verdade Deus escolheu isso para Jeremias. Deus não queria que Jeremias casasse. Que Jeremias cuidasse das coisas de Deus. Das coisas do pai. Não as coisas terrena nem as coisas dessa carne. Né? Os prazeres dessa carne. Então Jeremias passou por muitas decepções em relacionamento. Né? Passou muita decepção com os pais. Né? Vendo os pais fazendo aquelas coisas erradas. E ele não se agradava com as atitudes do pai. Né? O pai se dizia entre aspas que se via Deus. Mas na verdade era um Deus só de lábio. Mas o coração dele estava longe de Deus. Entendeu? Então o que é que acontece? O que é que acontece? Jeremias, quando foi chamado, o senhor logo percebeu. O senhor logo viu a reação de Jeremias diante dele. Não era uma reação muito boa. dentro dele tinha uma bagagem. Dentro dele tinha uma ferida. Tinha cicatrizes que Deus precisava curar o corpo e a alma de Jeremias. Era um conflito. Era uma guerra. Era uma guerra todos os dias que Jeremias passava. Que Jeremias enfrentava. É o que acontece comigo e com você. Guerra. Conflitos. Entendeu? Às vezes a gente quer sobressair dessa guerra, dessa luta, dessa prova. Entendeu? Mas parece que enquanto mais a gente quer sobressair, parece que não tem fim. Não é verdade? Não é assim que acontece? É conflito com o marido, é conflito com a esposa, é conflito com o filho, é conflito com a enteada, é conflito com a enteada, é conflito com o vizinho, é conflito com os parentes ou antes de querido. Por mais que não more perto, mas tem conflito. Por mais que não more dentro, que more fora, distante, afastado um pouco, ou tem quem sabe na mesma rua, no mesmo bairro, mas tem conflito. É briga, é confusão, é fofoca, é disse-me-disse, é leve-trás. Entendeu? Então, há vários tipos de conflito. É conflito dentro da igreja, é conflito dentro do teu trabalho, entendeu? Na tua empresa ou no ambiente onde você é frequenta, entendeu? É conflito, é guerra, é batalha, de todas as formas. Então, Jeremias passava por esses conflitos, Jeremias passava por essa guerra, então por isso que Deus chamou Jeremias para fazer o índio dele, para fazer uma grande obra e não é diferente na sua vida, entendeu? Só que Deus quer que eu e você esqueça o que passou. A gente não pode ser guarda-roupa, a gente não pode ser mala, entendeu? A gente não pode ser mala, a gente não pode ser guardador guardador de coisas que trouxe dor e sofrimento para a nossa vida. Temos que esquecer o que passou, esquecer de mal que fizeram comigo e com você, entendeu? Porque você já vivenciou um passado e aí de repente acontece algo que você vem vivenciando algo que aconteceu agora, aí ajunta esse algo, ajunta o seu passado com algo que você está vivendo agora, com algo que você está enfrentando agora, aí é pior ainda porque traz dois sofrimentos, entendeu? Traz dois sofrimentos e às vezes você fica frustrada, você se sente o nada, você se sente um lixo, você se sente para baixo, sua autoestima fica abalada, seu sistema nervoso também fica abalado por conta de coisas que você passou lá atrás e hoje você está vivenciando novamente. É o que acontece comigo e com você. Então a gente não podemos aceitar, nós temos que descartar, delatar, colocar para fora tudo aquilo que vem para nos afligir, tudo aquilo que vem para colocar terror, medo, pânico, entendeu? Pedir a Deus para Deus jogar por terra, para Deus saquear o inferno, para Deus bombardear o inferno e jogar por terra essas obras do inferno, porque isso aí é obra do inferno e nós não podemos aceitar. Nós não podemos aceitar. Então a Bíblia vai dizer o quê? Que o passado de Jeremias, entendeu? O passado de Jeremias fez com que o próprio Deus identificasse, identificasse o que Jeremias passou. Então nós não podemos, igreja, aqui eu estou lendo aqui, aqui está dizendo que foi fundamental o Senhor avaliar, avaliar o que Jeremias estava enfrentando. E na nossa vida o Senhor também ele avalia, avalia o que eu e você estamos enfrentando. Entendeu? Então nós também temos que avaliar, avaliar, avaliar tudo isso que a gente está enfrentando, tudo isso que a gente está passando. Entendeu? Algo que está trazendo dor, que está trazendo sofrimento, que traz um sentimento de revolta, que é o que acontece comigo e com você. Um sentimento às vezes até de ódio, de ódio, entendeu? Se você pudesse lutar com a força dos seus braços, você lutaria, você guerreava com a força dos seus braços, entendeu? Só que não é dessa forma, não é dessa maneira, porque na hora certa, assim como Deus chamou Jeremias, né? Para avaliar Jeremias, avaliar o que está acontecendo com Jeremias por dentro e por fora, né? Porque nós vivemos no dia de hoje conflitos, guerras, batalhas, é guerra dentro de casa, é guerra no trabalho, é guerra na rua, é guerra no bairro, é guerra com parente, é guerra com marido, com a esposa, é guerra com filho, com enteado, como eu falei, vou voltar a falar, é guerra de todas as formas. Então, nós não podemos aceitar esses conflitos, essas guerras que trazem dor e sofrimento para a nossa alma, entendeu? é deixar Deus trabalhar, entregar a mão de Deus, que a única pessoa que pode tirar, tirar, tirar as mágoas, tirar as tristezas, as dores, no coração, o sofrimento, é Deus, é o único, ele é o único, ele é o principal. Então, Abriu vai dizer que Jeremias passou por tanto conflito, por tanto conflito, que, por tanto conflito e várias situações, várias situações, várias demandas que Jeremias passou, olha o que acontece comigo e com você, várias situações, várias demandas, entendeu? Que Jeremias achava que não ia sobressair, que não ia conseguir, mas ele conseguiu vencer, ele conseguiu vencer, Abriu vai dizer que Jeremias era um profeta, um profeta cheio de Deus, um profeta cheio de sabedoria, um profeta que enfiava o dedo na cara mesmo, se tivesse de falar sobre prostituição, ele falava, se tivesse de falar sobre adultério, ele falava, igual João Batista, se tivesse de falar aquilo que estava errado, falava, entendeu? Por isso que Deus não permitiu Jeremias se casar, Jeremias foi um homem que foi solteiro, que não teve esposa, até tentou, mas Deus não permitiu, não permitiu que ele casasse, ele tinha que permanecer da forma, da maneira que ele estava, solteiro, e ali ele fez a obra de Deus, sem medir distância, sem olhar para os problemas, para as dificuldades, e foi, e ele fez com êxito, com todo êxito, a obra de Deus, ele fez com êxito a obra de Deus, foi para o poço, foi para o calabouço, foi preso, surgiu um monte de coisa na vida de Jeremias, mas Jeremias não cedeu, Jeremias suportou até o final, e aqui não sei, é diferente na minha, a tua vida, não guarde rancor, não guarde mágoa, não guarde ressentimento, entendeu, se tiver por acaso, alguma cicatriz, alguma ferida, que está te trazendo dor, sofrimento, o único que pode curar, as tuas feridas, a tua dor, entendeu, não deixe que o seu passado, venha juntar, venha acumular, coisas que ocorreu no passado, que hoje está ocorrendo de novo, não deixe acumular, descarte, esqueça o passado, vive em ser agora, o presente, e vamos orar, para que Deus, venha jogar por terra, toda a obra do inferno, toda a obra do mal, contra a nossa vida, né, e, você pode ter certeza, que tudo que vem, para atrapalhar, tudo que vem, para impedir, tudo que vem, com o pé de tropeço, Deus arranca, e joga por terra, fica com essa palavra, curta, comenta, e compartilhe, vamos para mais vídeos, gente, me ajuda, que meus vídeos aí, os cumpridos, por isso que eu não tenho gravado, porque está fropando, gente, por favor, me ajuda, a não fropar, tá, porque está fropando, meu vídeo estava batendo, a meta de mil, agora está batendo, 700, 800, é porque está fropado, entendeu, porque tem pessoas, que estão pegando meu vídeo, não está visualizando, até o final, entendeu, aí vai até o meio, e vai embora, entendeu, veja meus vídeos, gente, por favor, vocês estão me ajudando, estão ajudando meu ministério, tá bom, Deus abençoe, gente, eu coloquei o pix aí, na descrição, tá, do meu vídeo, tá, teve gente que entrou no meu zap hoje, falou assim, manda o pix lá, coloca lá o pix lá, e eu coloquei lá o pix lá, tá, tá no facebook, agora eu vou colocar também lá no instagram, colocar lá no tiktok, é, vou colocar em tudo quanto é rede social, tá bom, beijo, vamos para mais vídeo, Deus abençoe, tiktok, tiktok, tiktok,